Tá pensando o quê? A gente sai daqui e vai aos Estados Unidos agora, tá pensando o quê? Pô, Delícia! Que é pouca coisa? Para, pô! Mas qual você vai cantar daqui a pouco? A gente vai fazer um Jorge Ben, que a gente divide aqui, eu e Edgar Pideira. Por causa de você, né? Legal, então já já vocês tocam agora, e aí, Gi, onde vamos? E agora, vamos lá! Léo Reis, quem que você tem pra gente? Meu amigo, saudade de você já! Roda aí, o PT! Olá, Fatioli, olá, Gisele, tudo bem? Hoje a gente fala aqui da galeria do Romero Brito. Ele que fez uma parceria com a Luísa Sonza, é isso aí, é na garupa! E também com a marca La Sirene. Bom, o Romero, ele colocou as cores dele, enfim, a arte dele nos biquínis da La Sirene. E quem que fez o design? Luísa Sonza, ela tá incrível! Vamos ver como é que foi? Let's go! Conta pra mim, como é que foi essa parceria com o Romero Brito e com a Luísa Sonza, com a sua marca? Já é a segunda vez que ela tá fazendo a coleção conosco, dessa vez com o Romero Brito, juntou o estilo Luísa, que é um estilo bem despojado, junto com a arte do Brito, que é, assim, Brasil, é elétrico, essas cores vibrantes, que também combinam super com a Luísa, e deu um projeto muito lindo. A Luísa desenhou vários estilos, são os estilos da Luísa, que ela já tinha na coleção passada, agora com as estampas, mostrando a arte do Romero Brito. E até pra homem também, não é só biquíni, né? Temos, temos shorts pra homem, infantil e sunga também. A gente vai ver o desfile de quê aqui? O que vai passar na passarela aqui hoje? Fala pra gente. O último vai ser os biquínis e os bóris dos modelos La Cirene com Brito e Luísa Sonza. Agora vocês estão vendo os bóris e os biquínis que foram criados, baseados na arte do Romero, usando os modelos que foram inspirados na música e no estilo da Luísa Sonza. É sucesso, Carol. Parabéns e seja bem-vinda a Miami. Muito obrigada. Como foi essa parceria aí com a Luísa Sonza e com a marca La Cirene? Não, a Luísa, a gente tem uma amizade há algum tempo e foi através da nossa amizade que a gente começou a conversar pra fazer essa colaboração, porque ela tá também colaborando com essa La Cirene já há um tempo, então agora a gente tá fazendo isso e tá sendo um maior sucesso. A sua obra foi divulgada muito em Londres, o que você pode falar disso pra gente? Não, eu mostro a minha arte já há muitos anos na Inglaterra e a família real coleciona a minha arte e eu faço parte da diretoria da fundação do Príncipe Charles e tenho uma grande admiração e um grande carinho por eles. Sucesso pra vocês, Romero. Obrigado, cara. Obrigado aí, tá? Obrigado, viu? Tchau, valeu. Aí, Romero Brito falando com a gente aqui pro Papa em Dia. A gente acabou de se conhecer pessoalmente, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente vinha falando pela internet, mas graças a gente estar aqui hoje eu pude falar muitas coisas pra ele. Primeiro, eu tô muito feliz de realizar isso com um artista brasileiro, que eu gosto muito de mostrar nossa cultura e também difundir ela pra outros países, que é o que o Romero fez e que é o que a gente tá fazendo. Bora pra terminar, uma canjinha da garupa, vamos lá. Tô aqui com o chiclé, mas vamos lá. Vamos lá, canta junto, vai lá. Você só ficou, pode ser meus dançarinos, vocês dois? Ótimo, vamos lá, vamos lá. Vamos dançar, Romero, vai lá. Vai. Eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, eu vou na garupa, papá, vem me deixar malucar. É isso aí. Manda um abração pro pessoal lá do Papo em Dia, que é o Décio Petinini, nós estamos com o Luciano Fatioli e com a Gisele Alves, pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Galera, Brasil todo, um beijo, obrigada pelo carinho, espero que vocês gostem dessa coleção. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau, um beijo pra todo mundo aí. Tchau. É isso aí, gente, até semana que vem. Tchau. Na garupa, hein? Você viu? Tá arrasando na garupa, hein, Léo?